Andando a 222 km por hora, desviei de um carro, desviei de outro carro que eu tava na contramão e acabei rodando na pista, pegando uma parte de grama ali. E, por causa disso, perdi umas partes do carro, as laterais dianteiras do carro, né? E pra piorar a situação, eu tava de porta-malas aberta e o carro ainda tava fumando. Não sabia o que mais tinha acontecido. Então, peguei e parei o carro de vez, né? E dei uma boa olhada. E aí, manos, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série do My Summer, cara. Galera, hoje temos algumas coisas aí pra fazer, né? Começando com ligar o carro, primeiramente, né? Ah, não, não quero botar isso aí no carro, não. Vamos ligar o nosso carro, deixar ele esquentar, que hoje nós vamos usar ele. É o nosso querido Satsuma aí. Você dá uma esquentadinha no motor antes de tudo. Vamos puxar o afogador. E vamos botar ele pra fora. Vamos botar ele lá na rua. Aí, tá ótimo. Vamos puxar o freio aqui, né? Pra não sair andando. E agora, deixar o carro esquentar. Bom, galera. É, vamos começar com a brincadeira aqui, né? Primeira coisa, a gente tem Kiu-Ju. Vamos vender esses Kiu-Ju tudo aqui. Porque a gente precisa juntar uma graninha, porque hoje vai ser um dia um pouco diferenciado. Pois é. Hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente tem um lugar novo aí pra ir. Que vai nos ajudar muito no dia do Rally, na verdade. Tá? Isso vai ser muito útil. Não só no dia do Rally, né? Como vai ser útil também pelo resto do jogo. Se tudo der certo, né? Esse detalhe. Isso aí, mano. Se vocês estão gostando do canal, estão gostando dos vídeos, né? Da série. Não se esqueçam. Se inscrevam no canal aí. Preciso muito desse apoio, dessa ajuda de vocês. Né? Os inscritos ajudam bastante. Quanto mais a gente se inscreve, mais o YouTube divulga o meu vídeo, né? Importantíssimo também que vocês deixem um like aí, né? Não deixem pra depois. Já vão deixando o likezão. Porque assim o YouTube aumenta o engajamento do vídeo e leva pra mais pessoas o vídeo, né? Galera, não esqueçam também, né? De deixar um comentário. Muito bom um comentário aí. Comentário também ajuda no engajamento. Tá? E ele distribui aí melhor o vídeo pra outras pessoas que não fazem parte do canal. Pra ver se elas gostam e querem se inscrever, né? Não menos importante, galera. Também acione o sininho de notificações, tá? Por que o sininho de notificações? Porque tem vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal, tá? Segunda a sexta, vídeo novo. E nas terças, quartas e quintas nós temos lives aqui no canal. Pois é. Temos o dia da live aqui que é muito bacana as lives aqui no canal. De mais summer car, galera. Pois é. Beleza, já tá tudo aqui. Será que eu deixo isso aqui? Eu vou deixar. Na verdade, eu vou deixar e vou esvaziar. Porque sobrou tão pouco que não tá valendo nem a pena. Aí. Deixa eu esvaziar que não tá valendo a pena isso aqui. Depois... Ah, o carro tá esquentando, né? Vamos aproveitar que o carro tá esquentando e vamos... Levar isso aqui pra encher já de uma vez e botar os ingredientes aqui dentro. Vamos fazer isso agora. Porque, né? O carro tá lá. O carro precisa esquentar, então. Vamos deixar esse balde enchendo. O balde leva um pouquinho de tempo pra encher. Beleza. Balde cheio. Vamos levar lá pra fora. Já vamos deixar os ingredientes fervendo, né? Ou, nesse caso, fermentando. Não é fervendo. Peraí, o que acontece se a gente fizer aqui o Ju? Com todos os ingredientes que tem. Será que vai ficar com o dobro? Será que vai pagar o dobro? E agora? Não faço ideia, né? A gente precisa descobrir esse detalhe. Mas, enfim. Será que vai ser outra hora? Não vai ser agora. Vamos chacoalhar isso aqui até borbulhar, né? Fermentar. Que podia ser mais rápido a fermentação disso aqui, na real, né? Ou podia ter mais de um balde. A gente fazer mais rápido. Será que precisa de mais ingredientes? Os ingredientes só chegam na quinta-feira, né? É, tem esse detalhe. Que nunca dá pra dormir na cidade de quarta, quinta e sexta, né? Só de sexta pra sábado. Porque, senão, o cara não repõe o estoque. É mole o que é mais, né? Fazer o quê? Não, rapaz. Borbulha isso aí, tchê. Aí. Foi eu falar e borbulhou. O Saitsema deve estar com o motor quente já. Vamos dar uma olhada. Tá. Tá com o motor quente. Beleza. Vamos lá fazer a nossa entrega. É muito importante fazer a nossa entrega. Aqui estamos bem alinhados. Isso aí. Pra quem não sabe, eu não gosto de andar com o cara desalinhado no carro. O cara tem que estar com o cara alinhadinho no carro aqui. Pra dar bom, né? Tô com meus pneus slick aqui. Pois é, pneu slick na terra não é muito bom. É perigosíssimo, na real. Mas fazer o quê, né? É o que eu tenho. Ainda não foi colocado os pneus de terra nos que eu deixei lá. Então, vou ter que me aguentar com esse aqui mesmo. Vou aproveitar e vou passar no mecânico, na real. Pra ver se já não instalou meus pneus lá nas novas rodas que eu deixei, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu me sinto mais seguro de andar na terra fora que eu preciso desses pneus porra ali, né? Chegamos no Bebo, né? E o nosso Satsuma começou a dar um problema aí de junta. Pois é. Tava de boa E ele resolveu Queimar a junta do motor. Que maravilha, hein? Vocês podem ver, saindo uma fumaça. Mas tudo bem. A gente resolve. Era de se esperar que esse carro fosse dar problema em algum momento, né? Afinal de contas Se não desse problema, não seria o Maison Mercar, né? Tem esse detalhe. É, ai, toma isso aí de uma vez. E me dá um pagamento que eu tô com um pouco de pressa. Aí, vamos ver qual foi o valor. Nossa, só isso. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Ué. Ele tava pagando mais, né? Mas tudo bem. Vamos dar uma passadinha no mecânico. Porque agora... A gente precisa trocar essa junta do motor. Isso se eu não quebrar a caixa de câmbio antes, né? Chegamos no mecânico. Agora, tomara que ele esteja aberto, né? Porque se estiver fechado, eu tô muito ferrado. Ih, ele tá fechado. Que maravilha. Ainda ele tá com meus pneus lá. Que azar, hein? Além dele tá com os pneus. Eu tô com um negócio do carro queimado. Ô, beleza. Ó, fazer o quê, né? Caramba. Vamos pra cidade. Nossa, que essa caixa de câmbio tá ruim. Ah, escorreguei, 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 escorreguei. Não, 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 não. Segura, segura pra não bater nas árvores. Vai, freia carro. Ui, ui, ui. Devagar, 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 devagar. Nossa Senhora. Putz, eu tava com o porta-malas aberto, é isso mesmo? Caraca, velho. E aí, eu tô com o porta-malas aberto. Perdi tudo que tava aqui dentro, certo? Se fodeu. Tá aqui a minha correia. O negócio aqui, o macaco tá ali. Cara, eu não perdi nada. Eu perdi foi as laterais do carro. Ah, mas lateral de carro não dá nada. Não tem problema, não. O importante é que eu não me machuquei. O carro tá inteiro, entre aspas, né? Tá faltando só as laterais dele. Mas não tem problema nenhum. Depois eu arranjo as laterais. Não vou perder muito tempo aqui agora, porque, né? No final de contas, o Satsuma tá meio que saindo fumaça pelo motor. Então, vamos ali pra cidade de uma vez. Pra algumas coisas pra repor no Satsuma. Porque vai precisar, já que tá saindo fumaça, né? Deve tá queimando o óleo. A pressão do óleo deve tá baixando. Mas beleza, dá um jeitinho. O importante é não quebrar o bloco, né? Quebrando o bloco do motor, tamo bem. E o resto, a gente resolve. Ele tá queimando, né? Do jeito que tá. Eu já vou até comprar um volante e um óleo pra ele. Que com certeza vai precisar. E um só suficiente. Vou botar aí. Vamos levar o colante também, né? O desimportante. E... Cara, vou comprar umas batatinhas, velho. Umas batatinhas é bom dar sede, mas é bom pra matar a fome. E agora, né? Ai, essa ignição dele, esse motor de arranque tá uma merda. Tem que trocar esse motor de arranque desse carro ainda. É aqui. Ui, a vala. Pronto, galera. Chegamos. Ah, mas o que que é isso? Isso aqui é o nosso novo local pra gente ficar. Pois é. Novo AP, rapaziada. E a gente chega aqui e fala com esse cara aqui pra alugar o AP. O AP aí. Nós apertamos aqui. E o aluguel do apartamento por semana, 1350. Vale a pena, velho. Vá? Aí, ó. APzão, tá ligado? Bombou. Show de bola. Temos tudo que precisamos aqui. Ah, tem tudo que precisa. Vamos fechar essa porta aí. Vamos organizar algumas coisas aqui. Oh, rapaz, pega isso aí. Vou deixar aqui, né? Mas não caído, meu. Aí. Porque ninguém vai ser louco de pegar isso aqui de mim, né? Vamos organizar a nossa sacolinha de compras aqui. E vou deixar as batatas em cima da mesa, meu. Não dá nada. Não tem problema nenhum. Olha o bilhete. Vou deixar em cima da mesa aqui. Pronto. Eita, amassei embaixo, é? É, dei uma amassada embaixo do carro, hein? Não tava esperando que amassasse embaixo do carro, mas tudo bem. Pelo menos estamos vivos. E tá aí, ó. Esse aqui é o APzão. Cara, bom, boa, velho. Bom? Ficou bom. Nova casa, tá ligado? Agora é o seguinte. Bom, eu não tenho relógio ainda, né? Fazer o quê? Vamos fazer a alfadiga aumentar. E vamos tirar um ronco, né? Pra gente poder continuar no próximo dia. Beleza, galera. Já é sexta-feira, então, né? Eu tenho relógio aqui em algum lugar pra olhar as horas? Eu acho que eu não tenho, né? Não, eu não tenho relógio aqui, mas de boa. Vamos pegar. Vamos partir em direção mecânica. A gente tem esse problema do carro pra resolver. Acho que eu vou levar já o... Eu vou levar o óleo e o colante. Porque provavelmente eu vou precisar fazer a troca, né? O carro fumando do jeito que tá. Não tem muito o que esperar, né? Tem que trocar. Eu nem vou recuperar as partes dele ali da frente por enquanto. Porque eu vou me concentrar primeiro no motor, né? Motor é que é o problema, ó. Tá, temos que trocar até o motor de partida do carro, que tá ruim. Cara, já vou fazer umas trocas de peças, na moral. Pra poder melhorar a nossa situação. Porque o nosso carro, a qualquer momento, pode dar PT geral, né? Do jeito que tá. E aí não é bom. Sendo que o rally já é agora, né? Já é sexta-feira, o ralisão começa agora. No final de semana. Então a gente precisa estar com esse carro aqui bombando. Chegamos na oficina. Vamos botar o carro... Ah, vou deixar o carro aqui fora pro pro calção, né? Vai, sabe? Aí... Beleza. Agora a gente tem que começar essas trocas, né? Não tem muito o que fazer. Precisamos fazer esse carro parar de fumar. Já vamos tirar também daqui os nossos pneus novos. Vamos botar pra cá. Porque se ele fechar a oficina, a gente leva esses pneus pra casa, pelo menos, né? Aí... Que eu não faço ideia de que horas é isso. Olha lá, joguei em cima certinho, hein? É, sou o cara. Tá ok. Vamos começar a trocar isso aqui, então. E por último a gente troca os pneus, rapaziada. Por último a gente troca os pneus. Deixa eu até tirar esse troço daqui de dentro também. A gente usa isso aqui pra trocar os pneus, que é mais rápido que o macaquinho que eu tenho lá, né? Bem mais rápido. Mano, apareceu um problema que eu não esperava. Olha isso aqui. Tá queimadaço. Mas ainda dá pra usar. Eu não vou trocar aquilo ali por enquanto, não. Dá pra usar ou dá pra usar? Vamos trocar só isso aqui por enquanto. Que já vai resolver esse problema que a gente tá. O carro simplesmente vai parar de fumar tudo, né? Então esse problema já era. Fumar se a ele não vai mais. Fumar se a ele não vai mais. Cara, como vocês viram, já tô aproveitando e tô trocando a bomba d'água do carro também, né? Porque essa coisa aqui sempre dá problema. Então já que eu já tô aqui, eu já tô aproveitando e já tô fazendo essa troca dela aqui já. Que não custa nada. É algo rápido de fazer, não é tão demorado. Então vamos meter bala aqui, ó. Fazer essa troca rapidinho. Pronto, galera. Já troquei até a correia junto. Pronto, né? Agora o nosso carro tá... Basicamente ele tá pronto. Não tem problema nenhum. Agora é o seguinte, né? Vamos jogar esses pneus aqui pra dentro. Eu não vou trocar isso aqui agora. Eu vou tentar recuperar as partes laterais do meu carro. Que eu não sei onde foi que eu dei, perdi. Deve ter parado bem longe, na real, essas partes do carro. Azar, né? Pronto, parou de sair a fumaça. É isso aí que a gente queria. O carro agora tá 100% de novo. Sem fumaça nenhuma. Agora, galera, vamos pegar a estradinha ali. E vamos ver se a gente acha aonde a gente perdeu, né? Aquelas partes do carro. Não troquei o óleo ainda. Devia ter trocado, eu sei. É mais... Uau, parece que o carro deu uma falhada. Ah, é por causa do pistão. Tô com o pistão meio que detonado, né? É fazer o quê? Vai ficar assim, porque pra tirar o pistão é um saco. Tem que desmontar o motor inteiro. Não é coisa fácil, não. Por enquanto vai ficar assim. Acho que ele aguenta. Enquanto que não me quebrou o bloco, tá de boa. Galera, desisti de... Pegar aquelas partes lá do carro. Vem direto pra casa aqui. Vamos deixar o carro aqui. Porque assim, o rally é mais importante recuperar só aquelas partezinhas laterais do carro ali, né? Ganhando o rally, a gente até compra a parte nova se precisar. Vai ter que mandar desamassar algumas partes do carro, então... Nem vou fazer muita questão agora disso. Então... Resolvi voltar pra cá. Pra poder trocar os pneus. Deixar ele com os pneus de rally. Deixar esses aqui também. E fazer aquela outra manutenção básica que tá sendo necessária. Tá? Bom, galera. É isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, não se esqueçam. Se inscrevam no canal. Deixem o likezão. E assinem as notificações. Nossa senhora. Olha isso aqui. Tá parecendo que o carro tá bem alto aqui atrás, hein? Mas é porque tá bem amassado. Enfim. Galera, valeu. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.